Santa Maria de Getibá, a história começa em 1859, com a chegada dos primeiros imigrantes. Esses imigrantes vieram da Pomerânia, não existe mais, infelizmente. Depois da Segunda Guerra, ela foi apagada do mapa. Hoje é território polonês. E com a promessa de uma terra próspera, a terra que mana leite e mel, eles vieram para o Brasil. Até porque na Pomerânia eram diaristas, trabalhavam como serventes e não tinham sua própria terra, que eles teriam. Então deixaram tudo lá, só vieram com pouca bagagem para desbravar essas montanhas capixadas. Legenda Adriana Zanotto 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 Como foi colocado no IBGE, o primeiro pibra agrícola do estado do Espírito Santo. E a agricultura aqui do município, ela se funde com a avicultura também. Hoje somos o maior produtor de ovos do Brasil. 17 milhões de ovos por dia. É um município muito rico nesta área. A agricultura familiar, agricultura orgânica. Meu nome é Avelino Schlieb, sou agricultor orgânico. Já desde 1999, minha propriedade é, estão vendo aqui, sentiu vida. Antes era agricultor convencional, mexia com agrotóxico. Me senti muito mal com os venenos, adubo químico que a gente tinha que usar. Principalmente para a minha saúde. Me preocupei muito e vivi assim, eu queria mudar a minha vida, mas parecia que não tinha muita força. Parecia que eu estava amarrado. Parecia agrotóxico, era minha obrigação viver com aquilo. Mas chegou um dia que eu perdi o medo e aproveitei minha força, me soltei dessa corda. Hoje estou feliz com essa produção, com essa agricultura que eu tenho. É o caminho. A gente pode levar um produto, um alimento saudável para a mesa das pessoas. E também hoje estou abrindo as portas para a propriedade e para o pessoal poder visitar. E realmente conhecer a verdadeira fruta natural, não só em cima de uma banca de supermercado ou feira, mas aqui na roça também para conhecer mais a realidade da agricultura orgânica. Porque antes, quando eu, por exemplo, mexia ainda com o convencional, eu tinha um canterinho de morango, passava um produto lá e tinha uma filha já grandinha. A gente tinha que ir, pelo amor de Deus, não vai lá porque lá tem veneno. Você pode se envenenar com aquilo hoje. Então a primeira diferença é lá. Qualquer um pode chegar na propriedade, pegar seu morango, criança, adulto, seja quem for, comer, tirar lá do pezinho sem problema nenhum. O produto realmente é muito mais saboroso e muito mais saudável. Oi, meu nome é Alcione. Eu sou lá de Recife, Pernambuco. E aqui na caravana eu estou voluntária. É a sétima caravana que eu participo como voluntária. E sempre estou disponível. É muito bom estar aqui. A caravana é o local onde a gente consegue colocar tudo o que a gente sabe, nas crianças, o desafio, né? Trabalhar com essas crianças diferentes, que a gente não conhece. E a gente coloca tudo o que a gente fala com o nosso conhecimento do esporte educacional na caravana. É como se fosse a prova, né? Eu falo que quem consegue trabalhar na caravana trabalha em qualquer lugar, em qualquer escola e com qualquer criança. Uma cultura bem diferente. Eu não sabia nem que existia uma cidade que falava outra língua, né? No Brasil. Mas eu adorei a cidade. As crianças são super educadas, participativas. E foi ótimo. Eles, assim, encaixaram bem na estrutura da caravana, né? A cidade nos recebeu muito bem. Acho que eu estou muito satisfeita com essa caravana. Foi muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui. Espero voltar outra vez. Eu sou do França Varejão. Eu fui atleta de basquete durante muitos e muitos anos. Fui campeão brasileiro por Franca. Rodei outros clubes, jogo pro Vasco da Gama, onde fui campeão também brasileiro, sou americano, vice-campeão mundial. Jogando na seleção brasileira desde 1996. Muitos anos de carreira no basquete. Me deu muitas felicidades. Pude ajudar e alavancar o meu irmão, que segue em carreira agora. Então sou eu esse, que hoje em dia trabalha como empresário de atleta. E também com desenvolvimento de garotos novos no segmento do esporte. Estou fazendo de tudo um pouco. Eu tento passar aquela energia positiva de que eu estou ali para realmente mostrar para eles o melhor. E eles se sentirem bem, olhando para mim, os educando também. Então é uma satisfação enorme. Seguramos nossos avôs e nossos pais, nós seguramos a língua pomerano. Para mim é uma coisa muito importante, porque é para não deixar de ser pomerano. Somos pomerano, aqui é lugar de pomerano. Então nós queremos segurar a língua pomerano, aqui. Porque se nós se deixar enfraquecer, aí a língua pomerana acaba. Então nós vamos segurar isso e levar em frente. Porque tem todas as idosas aqui de 60, 70, eu mesma tenho 70, tem 83 anos que eles vão em frente segurando a língua pomerana. Música Música Nós somos muito orgulhoso, que nós conseguimos um convicto para vocês aqui, e que nós conseguimos fazer uma apresentação. Meu nome é Mariana Grazielli Marcelino, Mariana Marcelino. Eu sou do atletismo, da prova de lançamento do martelo, eu tenho 26 anos, sou atual recordista brasileira e campeã sul-americana. Estou no objetivo de ser a primeira mulher a representar o Brasil na minha modalidade, numa Olimpíada e no Mundial, e acredito estar bem perto desse sonho. Eu venho de uma família que a maioria é mulher e a maioria é professora, a maioria são pedagogas. E eu sempre fui uma criança muito agitada. E aí a minha mãe me colocou, na verdade eu sempre gostei de esportes, e eu tive a oportunidade em Araquaria, onde eu morei durante um tempo, de estar indo para uma escolinha. E a minha mãe começou a perceber os resultados, né? Porque eu não era, digamos, nem tanto de fazer bagunça, mas de não parar sentada em sala de aula. E o quanto que o esporte me acalmou nesse sentido, e traz a questão da concentração também. Quando você é criança é tudo uma brincadeira, a gente não percebe o que está aprendendo. Mas fazer conta é a questão da concentração, né? A questão de... Quando você está, através do esporte, motivado por algo, você aprende paralelamente muitas coisas, que você só se dá conta quando cresce, né? quando você tem a maturidade para entender. O esporte que eu achei, tipo, legal para virar a mão e aí lançar. Eu achei interessante. No Iapocachuí nós temos lugares que temos as mesmas faltas de estrutura para uma aula bacana, uma aula, né? Interativa. E aqui vocês mostram que isso é muito possível, sabe? Isso tudo dá céu aberto, esse monte de arenas montadas. É isso que a criança quer, né? E a gente está muito feliz. Nossa mãe, vocês não têm... E é o que a gente espera muito, sabe? Que essa sensibilidade dos governos possam estar abraçando esses projetos, né? Que são dignos de qualquer cidade de primeiro mundo, qualquer país de primeiro mundo, e é isso que nós precisamos. A educação, a cidadania das novas gerações, ela depende totalmente, exclusivamente, do esporte e da arte. Porque é através disso que você transforma e você constrói novos cidadãos e cidadãs, né? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto